Comando Total Comando Total Eu vou curtir Super digital Suprema Luizinho Black DJ Luizinho Black Comparam e sinta a diferença Delira Quero te ver bailar Suprema Parado não vai brigar Ela te balança Sinta a energia Que faz o seu corpo todo a se ver Só que contagia a galera Que faz a cidade toda estremecer Geral Eu vou curtir Super digital Suprema Eu vou curtir DJ Luizinho Black Luizinho Black Comparam e sinta a diferença Eu vou curtir Super digital Suprema Eu vou curtir Super digital Suprema O cachorro O cachorro Menina do mar Deitada na areia Queimada de sol Morena sereia Corpo escultural Igual violão Eu tô na onda Dessa paixão Eu quero sim De bronzear De um beijo molhado Quero te dar A menina foi tão bom A gente se vê A menina foi tão bom E quero você A menina foi tão bom A gente se vê A menina foi tão bom E quero você A menina foi tão bom A gente se vê A menina foi tão bom E quero você A menina foi tão bom A gente se vê A menina foi tão bom E quero você Menina do mar, deitada na areia Queimada de sol, morena sereia Corpo escultural, igual violão Eu tô na onda, dessa paixão Eu quero sim, te bronzear E um beijo molhado, quero te dar A menina foi tão bom, a gente se vê A menina foi tão bom, e quero você A menina foi tão bom, a gente se vê A menina foi tão bom, e quero você A menina foi tão bom, a gente se vê A menina foi tão bom, e quero você A menina foi tão bom, a gente se vê A menina foi tão bom, e quero você Em nome dessa mercearia do povo Irmã da Roma Em nome de comercial, Gilmar Em nome de mercearia, onde toda mercearia é força Irmã da Roma Vai! Se comigo essa noite de mal e seu tempo é eu Eu te ensino a perceber que o seu amor, ele é seu meu Você me faz viajar, viajar no céu Eu quero é muito mais, e aí? Vai! Se me abraça, você me beija, você me ama Você me ama, você me ama Você me lora, você me ama Eu te quero, amo você Amo você